Música Me sombra bem, minha dor nesta vida A gente vai para onde quiser Eu tenho amor, não tenho inserência nenhuma E nunca me emprestou por uma mulher Minha liberdade, enfim, toda é raça Essa é a linda que eu sempre ouvi Na flota eu vou no meu ouvido Pra cantar e cantar, sou muito feliz Muitas mulheres bonitas não querem Muitas promessas não vou receber Mas do que se levam a cantar o mundo Sem dúvida